Chegou o grande momento de descobrir o décimo segredo estranho. Quem é Lucas? Quem é você? Meu nome é Toydai. Eu sou o mestre de todos os faces. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Rafaela. Eu sou o Lucas. Gente, depois de muito tempo sem mexer no livro dos 10 segredos, hoje eu tava aqui de boa em casa, né filha? Tem faxina aqui. Eu tava na escola. Tava na escola, mamãe tirou o tapete hoje, limpei o sofá. Aí eu pensei, que tal abrir o livro? Aí eu pensei, mas toda vez que abre o livro, nessa semana a gente não achava nada. Mas hoje, gente, foi diferente. Eu abri o livro e eis que tinha algo de diferente. Por isso que eu peguei agora pra vocês aqui a câmera. O Lucas tá animado? Porque o Lucas não sabe ainda o que que eu descobri. Tá animado? Sim, mas é algo da peça? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora e pro Lucas, porque ele chegou agora da escola. O que que tem no livro dos 10 segredos? Será que é o último segredo hoje? Será que tem algo relacionado à peça? O que que vocês acham? Já deixa muito like, muito, muito like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho. Vamos lá, então, gente. Foi uma longa trajetória até hoje. Porque hoje, pessoal, vai acontecer algo que nunca aconteceu em nenhum canal, pessoal. É a primeira vez que vocês vão ver vários segredos reunidos num livro só. Vamos lá, então, filho? Vamos mostrar aqui pro pessoal tudo que já aconteceu. Olha, pessoal. E começou com o Yellow, que foi um face que nós descobrimos, não foi, filho? Depois veio o quebra-cabeça das peças, filho. Que tá faltando uma peça só. Mas pelo que a gente pode perceber, é um personagem. Depois, gente, nós achamos o Blue. Depois a gente veio, mais segredo, veio esse daqui que foi o Laranja, o Orange. E depois veio esse aqui, que é o Roxo. E depois, filho, veio esse aqui, ó. Que isso? Muito frio, muito frio. Pink. E depois, ó, foram vários. Foi o cara de cavalo. Foi cara de sapo. Foi muitas coisas diferentes. Hoje, eu fui abrir o livro. E eis que eu encontro o décimo segredo. Décimo segredo, pessoal. E olha o que tá escrito aqui, filho. Parabéns, guardiões. Vocês conseguiram completar sua missão. Agora, chegou o grande momento de descobrir o décimo segredo. Olha só o que eu achei aqui atrás, filho. É uma peça do quebra-cabeça. É a última peça, pessoal. É a peça que estava faltando, filho. Vamos colar? Vamos lá, pessoal. O livro já deu pra gente aqui a peça do quebra-cabeça. Olha isso, gente. É um personagem novo. Olha esse personagem novo, filho. Ele é todo colorido. Quem será esse personagem? Muito estranho. O que é, Lucas? O que foi? O quê? O que é isso, Lucas? Quem é você? Eu sou o Ty-Dy. Ty-Dy? Lucas? Realmente, Lucas, ele é... Não chega perto não, filho. Eu não sei quem é ele. Ele é todo colorido. Ele é um Ty-Dy. Mas, Ty-Dy, afinal de contas, quem é você? E por que você é o último segredo mais importante deste livro? Sim. O meu nome é Ty-Dy. Eu sou o mestre de todos os faces. E, Ty-Dy, já que você é o mestre de todos os faces, eu quero entender um pouco sobre este livro. Por que este livro parou aqui, nas nossas mãos, na nossa casa, na nossa família? Por que que tudo isso aconteceu? Por que que vários faces apareceu aqui na nossa casa? Eu quero entender. Fale pra mim, Ty-Dy. Sim, família Rocha. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pelo incrível trabalho de serem os guardiões do livro secreto. E com a ajuda de vocês, eu consegui reunir a minha família. família, vocês foram escolhidos há muito e muito tempo atrás. Sério, Ty-Dy? Ty-Dy não, Ty-Dy. Há muito e muito tempo atrás. Isso quer dizer que quando o Lucas não estava na barriga, a gente já foi escolhido para ser guardião desse livro aí, doidão aí? Sim. Graças a vocês, a perseverança, a coragem da família Rocha. A minha família que estava dispersa, perdida, desunida, agora podem se encontrar. Mas olha aí, ainda tem muito trabalho para fazer. Gente, que loucura é essa? A gente passou por várias coisas. A gente foi para a praia e achou blue. A gente foi para a mato e achou green. A gente foi até para Cabo Frio e achou a pink. Sem falar do Face, né? Porque o Face, para a gente, é o mais rebelde. Porque ele trola a gente o tempo todo e segue a gente, enfim. Mas você tem mais o que para dizer para a gente sobre isso tudo? Se vocês perceberam que uns são bons e outros não são tão bons assim, eles são levados. Eu preciso da ajuda de vocês para unir essa família e fazer com que todos os faces fiquem bons. Mas olha, é uma tarefa quase que impossível. Família Rocha, parabéns. Agora, Família Rocha, eu vou apresentar a vocês todos os faces, todas as cores. Venham, venham. Sente-se aqui para acompanhar o desfile dos faces. Tá bom. Vamos sentar então aqui, filho. Mas eles vão aparecer aqui agora? É isso mesmo? Sim, todos os faces vão aparecer aqui na sala. E vocês vão acompanhar quem são eles. Reparem, todas as cores estão aqui na minha roupa. Então tá bom. Face vermelho. Este face aparece com mais frequência na casa de vocês e sempre apronta algo. Afinal, ele é do bem ou é um vilão? Face verde. Este face é o justiceiro. E sempre que acontece uma injustiça, ele vem resolver o problema. Face branco. Este é o face da paz e da tranquilidade. E vem acalmar o seu coração. Face amarelo. Este é o face da alegria, trazendo muitas brincadeiras. E às vezes, algumas trolagens. Face laranja. Este é o face da aprendizagem. Pois não sabe falar, mas está persistindo em aprender. Ele nunca desiste. Face azul. Este face adora o mar. Apesar de parecer zangado e rabugento, ele sempre mantém as praias e rios limpos. Face roxo. Este face é o melhor amigo do face vermelho. Ele sempre arma confusões. Por isso, é melhor deixar ele quieto no lugar dele. Face rosa. A face do amor. Para ela, tudo se resume em amar, amar e amar. Face cara de sapo. Ele era um príncipe. E foi transformado em sapo pela vampira que queria roubar ele da face pink. Face cara de cavalo, que já trabalhou para todos os faces, mas fugiu e ninguém sabe o motivo. E aí, família Rocha? O que vocês acharam deste desfile? Gente, eu estou simplesmente sem fôlego. Estou chocada com o que acabou de acontecer aqui na minha casa. Na casa da família Rocha, todos os faces apareceram aqui num dia só. Nossa, eu estou até cansada. Pois bem, a aventura está apenas começando. Este não é o fim. Repare-se que as aventuras comecem agora. Gente, o Taidai disse que a aventura está apenas começando, Lucas. É o livro. O livro está aqui. As aventuras começaram. Eu não faço ideia do que seja essa aventura. Mas o mais importante, gente, é que nós descobrimos todos os segredos. E no final, o Taidai, o mestre de todos os faces, apareceu aqui na casa da família Rocha. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Até! Até mais depois. A gente vai descobrir quem é esse colorido. Tchau! 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 Tchau!